Dois anos depois da Segunda Guerra Mundial, um veterano que fez parte das tropas enviadas agora trabalha na Polícia Civil como um investigador. Trabalho esse que foi fácil conseguir graças ao fato de ter sido um dos combatentes que retornou como herói de guerra, possuindo inclusive medalhas de honra ao mérito. Sua vida ia muito bem, ele era um homem admirado e respeitado na sociedade. Sua esposa, uma dama linda e adorável, era o que todo homem poderia querer naquela época. Bela, recatada e do laxo. Sua carreira ia de vento em popa, sua fama o precedia. Ele mantinha o departamento onde trabalhava sempre nas manchetes dos jornais, primeira página em todo caso. Ele então é convocado para mais uma cena do crime, onde um corpo foi encontrado sem parte do rosto. Mas o que chamou a atenção do investigador é que o corpo também tinha um ferimento feito com algum tipo de navalha ou pisturi, onde o assassino aparentemente tentou escrever as letras H e G. E também havia no cadáver uma etiqueta com as iniciais O, S, G e A. O parceiro do investigador deduz que possa ser as iniciais de alguém, provavelmente algum caso extra conjugal descoberto pelo autor do crime e sugere tratar a investigação como crime passional. Mas poucos dias depois, outro cadáver é encontrado, dessa vez faltando outra parte do rosto, com as mesmas iniciais marcadas e com a mesma etiqueta O, S, G.A. Após encontrarem a terceira vítima nas mesmas condições, o investigador percebe que está diante de um caso de serial killer. Vários dias se passam. Quatro vítimas são encontradas no total. O investigador acaba encontrando pistas que levam até a Organização Secreta de Genética Avançada, onde havia um laboratório de pesquisas genéticas em que cientistas alemães refugiados faziam experimentos ilegais com répteis para desenvolver regeneração em humanos. Revirando o local, ele acaba sendo mordido por uma lagartixa que havia conseguido fugir de seu cativeiro, mas como nem doeu, ele segue com a investigação. Ao retornar para a delegacia para pedir um mandado de busca e apreensão e uma ordem judicial de prisão para o responsável da organização, ele é recebido com a notícia de sua exoneração do cargo, bem como a notícia de sua própria prisão, pois haviam sido divulgadas fotos dele se envolvendo em várias atividades ilegais, como adultério, extorsão, envolvimento com tráfico, corrupção e fraude, conspiração e outros crimes. Agora o ex-investigador fica confuso, pois ele não havia cometido nenhum desses crimes, exceto talvez o de adultério. Mas enquanto está na cadeia, a mordida da lagartixa reage em seu corpo, e em algum tempo ele repara que ganham algumas habilidades novas, como ficar grudado na parede. Ele então usa seus novos poderes para fugir do xadrez e segue sua investigação sozinho, sem contar com a lei ao seu lado. Ao finalmente chegar até o líder daquela organização, ele acaba descobrindo que o homem já o conhece. Era um ex-companheiro militar que lutou ao seu lado na guerra, mas que foi abandonado pelo parceiro ao perceber que seriam capturados pelo inimigo e se tornariam prisioneiros de guerra. O agora líder da organização sabe do seu segredo. Sua medalha de honra ao mérito é uma farsa, uma lembrança de sua covardia, e ele vivia uma reputação baseada em uma grande mentira. E ao tirar as ataduras do rosto, ele revela sua aparência, agora idêntica a do ex-investigador devido a cirurgias plásticas, implante de partes dos rostos das quatro vítimas que foram encontrados pela polícia. Estava óbvio. Era ele naquelas fotos. Fez isso tudo para incriminar o investigador e se vingar do ex-companheiro covarde. E sabendo que a partir de agora não teria mais paz, pois alguém sempre cometeria atrocidades usando um rosto idêntico ao seu, o ex-investigador passa a trabalhar como detetive particular, protegendo sua identidade com uma máscara e se tornando uma lenda urbana na cidade, sendo conhecido apenas por sua alcunha, LM Noir.